o salve rapaziada iniciando mais um vídeo para vocês e visão de hoje então cortando para casa mas vou tirar o final de semana na praia para descansar vai tão voltando para casa agora segunda-feira já 7 e 36 da manhã acelerando com a casa e segura é dia de trabalhar também dar o para e não podemos acelerar muito vai tão lindo também chegando em pisarra também tapema e anda amanhã 20 25 minutos e marcha para casa deixa em casa até umas oito e oito e vinte e assim que nós vamos indo olha o trânsito eu ia voltar para casa ontem mas aí como mas domingo que tava um tempo bonito a galera ia tudo voltar para casa ia ter um trânsito do caramba mesmo de moto é perigoso aproveitamos mais um pouco domingo e hoje estamos se botando para casa e hoje estamos se botando para casa vamos voltar para rotina daquele jeito boa parte aqui está e aí e aí e aí e aí O tempo já está meio estranho para cá O tiozinho está moscando mesmo se jogando na frente do carro Bora, bora Bicho, acho que logo vamos ter que abastecer já Acum pauzei O dei 183m2m Também chegando em Barra Velha Já não tem que ficar esperando se rodou o trem jogar para a cara e volta Carrega, garotão Bastante vente, caramba Carrega, garotão 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 é isso aí inscreva no canal que não for inscrito ative as notificações e nós estamos juntos fui